Camisetas Ah, essa camisola a Bela tem Igualzinha a dela, compramos no Walmart Lá em Orlando Os que tem os Walmart de Orlando Tem muita coisa da Disney Mas esse aqui tem bastante também E compensa mais comprar no mercado Do que comprar lá dentro do parque Lá dentro do parque custa muito mais E aqui tem Esse aqui tem muita variedade até Por não ser em Orlando Capa, chuva R$13,99 Miqueizinho, ó Yamini R$12,00 Calça de pijama Que gracinha R$9,97 A parte de cima Um terno, minha vida R$20,00 Para criança, que tamanho é isso? R$4,00 Aqui, ó Muita roupa Preços bons Ah, precisamos ver cadeado Vamos ver aqui R$0,97 Isso aí nada, né? Ah, eu gosto disso aqui Isso aqui Nós temos uma Escrito Not your bag Eu gosto de deixar esse identificador Principalmente nas malas pretas Que são as mais comuns E podem ser confundidas Levadas para casa Por outra pessoa Sim, já aconteceu conosco isso Ah, adaptador também É, pois é Não, eu acho que da Itália é Sérgio mesmo O que é isso aí? É balança Balança para mala R$7,56 O bagulhinho aqui Lembra no aeroporto Quanto é que custa isso aqui? Quanto é Dólares R$40,00 Está R$8,00 Mas é É caro sim Olha, Bela Nossa dúvida aqui Transforma R$220,00 Em R$110,00 Tem conversor E tem os adaptadores R$19,46 Talvez 698 dólares 65 polegadas Da Sharkman Não sei se isso é caro Ou se é barato Outra aqui 348 50 polegadas Aqui é para artesanato Linhas Coloritas Lãs 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 Olha Novelo grandão Gigantes 584 Decoração Finha Linhas Perfeitas Olha esses preços aí, né? Qualquer coisa dá um pause aí E olha Isso aqui Zíper Botões Tesouras Olha, nunca tem Em casa Tecidos Fitas Fitas Aqui Olha Tras preços Olha Que grafinha Olha só R$1,97 R$2,97 Olha só Uma paninha pra fazer Florzinhas prontas Máquina de costura R$200 Carrinho Carrinho Pessoal Como eu vim pra Disney Acaba comprando carrinho Porque se consegue carrinho mais barato Do que se fosse alugar Então compra um carrinho Então compra um carrinho Olha, esse aqui é de gêmeos R$89 Deve ficar bem pequenininho Várias coisas pra criança Aqui Meu Deus Preciso levar Pra bicharada Que ficou em casa Léo O que que nós vamos levar? Ah, e aquilo lá que tem cheiro Sabe? Qual que tem cheiro? Ah, aquele negócio lá De bacon Isso aqui Isso aqui, ó É Vamos ver Não, isso aqui não tem cheiro Ah, gostei O que é isso aqui? O ovo frito Isso aqui a Lola ia gostar Ah, a Lola ia saber Ela gosta de animais Aham Gosta Nossa Colerinhas Agora nós vamos passar aqui Nós mesmos E pagar nós mesmos Sem ir no caixa Ah, que legal Foi, olha ali, ó R$1,45 Vai lá Aqui vai embalando E vai saindo aí Depois paga E creio que pra ter isso Ninguém fica Passando sem querer Dois itens Aí nós vamos Nós vamos aqui na assistência, ó Chamar alguém aqui Pra ajudar Resolvido Ela cancelou o item Ela veio aqui Colocou uma senha Cancelou o item Muito bem Tem aí o total Agora se paga aí Pago aí Põe 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 Obrigado.